E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Deixem nos ideais, pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui, pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão, em cima do palco eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um bestseller, ouvindo com essa L eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão, eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok, porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Bestseller, tem uma foto em Nova York, eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender, seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais, um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe, eu tô ligado que é que o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua, mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse calpo dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem que dentro de cada pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo seu porque seu planetinha não tem ninguém. Tudo bem, amigo, agora eu vou falar, como eu disse já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão, mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade amigo, pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você, então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não, o R.J. é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Tipo vedita, verme maldito, tem meses, se apanhou, se apanhou. Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses amigo, até porque essa força não é minha, essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado, então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda, sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa, mas é mais pra cima, tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem bosta nessa casa, não tem mares sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra, eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito, ele é o Buzz. Tenta o infinito e além, mas você só quebrou no coito. Ah, eu não tô entendendo, meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ah, ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah, wow, 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 wow. Soulja, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito. E avante. Tá, mano, eu vou falar pra tu, hoje sua cara vai sair degolado, nada animado igual tu, tu, tu e tu. Tá ligado isso que eu te falo, pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano, você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado, então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Ah, 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 que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pau. Tô tento Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero. Falou que nem igual Dudu e Edu, mas Chico. Cê é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano, ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de para-fal, eu não fico descalço. Meu flow é para-fal, pá, 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 falso. Tá ligado? Então eu entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o para-falso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para-para-falso, eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai, que triste, triste. Cê põe o dedo do risto de dizer aí no beat. Ô, Krauk, desce, eu te ensino. Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro feet. Não funcionou, porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você, porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se sim que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu vou escutar. Porrada, fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. 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 Wow, 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 wow. 3, 2, 1, 2, 1. Yeah, boy. Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava, mano, quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de uma sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então, eu sigo nessa fita. Tá ligado, mano? Eu vou na batida. O cara já arrima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda a rima repetir. Ae, ae, ae. Eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é chequei gol. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado. Enfia porra no seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro vocês tão chato pro caralho. Pode pá, então. Olha só. Eu puxo um assunto novo aqui com você sem B.O. Eu quero ver você puxar rima por rima. Flow por flow. Pra ver quem é o melhor. Falou da minha vida. Falou da minha casa. Falou de tudo que eu faço. Até do meu carro. É por os picos igual esse que eu trabalho. E na HB20 eu fui com o Brob MW. Pode pá. Yeah. Tem mais uma, tanto faz. Porque pelo menos eu rimo na hora. Agora meu freestyle te devora. Cê tá ligado, mano? Olha só. Eu te mato e assovio. Tipo a flora. O chato de rimar com você é que seu flow é bem quadrado. E sua rima é tão rude. O foda é que eu te chamei de playboy. Não pela casa ou pelo carro. Ou os caralho a quatro. Eu sempre repito a atitude. Falou da novitude. Meu mano, cê tá achando rude. Eu repito de novo. O cara termina minha rima. Eu preciso de dobra. Pro meu show. Cê já sabe o meu flow. É só copiar de novo. Ai. Que lindo. Olha como ele faz. Olha como ele mata rindo. O cara que tô ouvindo de longe. Tudo tá vendo. É uma coisa pequena. Não. É só seu ego tremendo. Fez o poesia. Pode pôr então. Tá ligado, né, bro? Melhor você fazer outra poesia com o rapaz, né, Paul? E perguntar pro Orochi, sem frosa O que é playboy? Vencer na vida e é a mãe orgulhosa? Não, não, o que é playboy? O que é playboy? Você fala sempre que a rua é nóis E quando os cara aqui é do mesmo lugar que você veio falar alto É melhor você abaixar a voz Entendeu? O que é respeito? Orochi já falou em secar Se é feito, comprou BMW, vixi Eu não vou te ligar quando eu comprar um Mr. Sufiz 3, 2, 1 Yeah, cê não tem que me ligar mesmo Tá ligado, por isso que nessa que você fica dividido Quando cê conquistar alguma coisa avisa sua mãe, seu pai e também seus amigos Tá ligado, é isso que eu faço, pode pá Não tem problema, eu pago esse preço sem caô Vença na vida, realize o sonho E aguente o preço assim dos falador O preço dos falador, que nada Mano, eu já peguei essa parada Olha pra sua frente e olha onde cê tá Sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Fala aí pelo amor Quem puxou esses patrocinadores Não fui eu, não foi você Foi todos esses filha da puta que bate no peito e diz que é sofredor Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo cara hein rapaziada Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto, é nóis, tamo bora lá continuar com o vídeo Pego o microfone, eu volto pra batalha Na segunda fase, sempre volto esse estigma Porque eu me alimento de briga E todo mês cresce mais esse rei na barriga E toda vez que a raveira abre a boca Ele fica louco pra destruir o rei inteiro e a vizinha A vizinhança toda sempre enlouquece Tudo que me fez crescer na vida foi o rap Eu não me lembro até hoje Eu tentei me lembrar da minha infância Tudo foi rap Tudo foi correria Foi noite e dia Foi vários Fusão pulado Cê tá ligado? Outro esporra aqui Na sua frente E é pra mim mesmo Então fica de boquinha fechada Demorou, 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 demorou Eu vim de SP pro S pra viagem Fiquei uma bolada que eu não ia pra praia Porque o trampo é corrido pra caralho E eu vou ter que voltar pra São Paulo na minha laia Mas tá ligado? Sabe o que me consolou? Cê vai entender que eu vou mandando nesse flow Que toda vez que o Dudu abre a boca Esbraveja ele babar tanto que já me alagou Quando essa é a praia Eu tô na minha laia Tá ligado? Tudo aqui é aqui, nóis na batalha Viver pouco como o rei ou muito como o Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser um mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu conquisei Fala pra galera de São Paulo Isso não é viver como o rei Funda seu prédio Acho sua cidade cinza Um tédio Ah, achou praia maneira? Eu acho palha Mas eu vou segunda-feira só de brincadeira Aham Tá ligado? Que eu vou explicar Porque esse é o legado Porque eu sou a mina Que a verdade é nua e crua Cê é mãe jovem Respeito na rua Você quer falar Que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar Que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro? Acha que ele é o mais foda do banco Ih, quem falou de você Você que se dispõe Não põe a sua filha na batalha Já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda E acho você também Mas não perante o microfone O que respeita é a fome de ódio A que você não tem Ah, você é a default louca Eu vou segurar a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia Cê tem razão Eu não seguro palavra Eu espanho tudo Com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada O que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por quê? Não tenho papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a míngua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou Que palavras no papel sem nada São só papéis sem sentimento Então, já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano, demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Quer você pra dar esporro Nem minha mãe me dá esporra Dudu, faz favor Desce do pedestal Nem sua mãe te deu esporro Que pena, mas vou ter que te lembrar É casa de MC Todo mundo é escutar Já que você se sentiu um educador É sua posição Você se sentiu amadora Ou um amador Eu não sou amador Eu sou odiador Desse corre que se foda Já que essa cidade dá um pavor Tudo é o próprio espírito do mal Ponteiro Sodoma e Gomorra Já que falou da minha mãe Eu vou te explicar por que é a rima que embrasa Nela me deu esporra e tamo aqui pra escutar Eu escuto Só que eu não levo desaforo pra casa Então eu truta Eu sou acostumada em responder Tá ligado que é assim A gente vem pra debater A Dudu contou o Vitor antes da hora Já tá perdendo a linha Agora sempre Você que falou da mãe Mó sequela Relaxa Que hoje o desaforo que te leva Então Melhor ficar de boa Depois vai levar um esporro na corona Demorou que assim que funciona Eu vou fazer a rima Que proporciona Cê vai entender que embrasa Não vou levar esporro Porque se eu bater na rua Eu não apoio em casa É verdade Isso é incrível Ela vai chegar e ser sincera E vai falar Cê só não tava no nível Tá tudo bem Tá Mamãe entende Por que é o pique Aquilo é essa É meio diferente É meio diferente Eu vou te explicar São Paulo é vida louca E aprende a me adaptar Cê tá ligado Mano que aqui é no solé A mão de vagabundo Na sola do peixe Exato Teve que se adaptar E aqui que não tem nada Pensa Se é mais difícil criar Então Nós tive que botar Onde não tinha Até a terra que cresceu No lado Olha a sua linha Mas você não foi o único Calmo Eu vou te explicar Que aqui cê se apavorou Mano lá em São Paulo O bagulho também é louco A gente faz as fita E correndo de pipoco Exatamente Aqui não é diferente Mas pensa que não é tão mais fácil O acesso da corrente Tá na avenida paulista Tudo que a gente quer Não, pega um putão E vou 16 horas perto Olha só Demó Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua Um legado Que nunca acabou Meu mano Você é escória Ah O cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo A minha história Ei Toda semana Algo novo A gente pra frente do povo Fazeram todos os MCs Que usa a gente lá em 2014 De povo Olha aqui Não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu Sou o Zé Mané Só que no mar Meu mano eu tô nadando Você quer falar de corrente de put Eu ganhei 20 mil Mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade Tá ligando que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Com a sua rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi pô Cê sabe que Eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os otários Carregaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me abriguando aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manuel, eu acabo com a sua vida Já que você vira folha Já que o casinha é linchado pela torcida Aham Só que rimando, meu mano Aqui você não viu Pegar o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Aí é difícil, irmão Cê tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvo e negro É desse jeito Eu ganho com o Corinthians E mantigo o meu respeito Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim Deixa o like Se inscreva no canal, rapaziada Ative o sininho Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo Karim, rapaziada Na comunidade do canal Eu ia deixar uma votação De qual MC você quer no próximo vídeo Qual o próximo tema aqui do canal, rapaziada E qual o tema que você tá mais gostando Aqui do canal em nosso lugar De rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio pelo Karim Tamo junto É nóis Então bora em 2022 Alcançar os 600 mil inscritos Obrigado a todos pelo apoio e pelo Karim Tamo junto É nóis Falou E meu slogan é aqui